Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito especial, gente, é tipo um dia do milho, gente! Meu avô, gente, pai da minha mãe, ele deu uns milhos pra gente, tá gente? Já vai aproveitar e tem que fazer receitinha, né gente? Então a gente vai inventar de fazer um bolo de milho, porque a gente nunca fez. A gente também vai cozinhar milho, assar milho, então eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam do tipo de vídeo, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos. Já me segue lá no Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês e compartilha com seus familiares e amigos. Então, vem comigo! Então, gente, ó, o meu avô, o pai da minha mãe, né, mandou esses milhos, gente, olha. Tem bastante, gente. Então a minha mãe vai descascar todos aqui, gente. Tá bem bonito, gente, olha. Ah, gente, tem um vídeo no canal também, que a gente foi lá no sítio do meu avô, né, do pai da minha mãe. Eu gravei lá, gente, a plantação de milho. Vou deixar aí no card pra vocês e também na descrição, tá bom? A coisa mais linda, gente, é a plantação de milho lá. Então, gente, pro nosso bolo nós vamos precisar dessas quatro espigues aqui de milho, ó. Que aí minha mãe vai cortar. Aí vai ficar só os carocinhos, né, gente, pra ficar melhor pra gente preparar. Bom, meus amores, pro nosso bolo nós vamos precisar 1 xícara de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 300ml de leite, 3 ovos inteiros, 3 colheres de margarina, 1 xícara de coco ralado, 1 colher de fermento em pó. E as 4 espigas de milho, assim, gente, ó. Ou também vocês podem usar duas latinhas daquela de supermercado. Bom, meus amores, agora aqui no liquidificador vamos começar colocando o leite. É bom começar colocando os líquidos primeiro, tá, gente? Isso aqui é o açúcar, tá, gente? A farinha de trigo a gente vai colocar depois. Agora, gente, vamos levar pra bater, tá bom? E quando tiver batendo, gente, a gente vai adicionar a farinha de trigo e já o fermento. Vamos colocar a farinha de trigo e também o fermento. Agora vamos pegar a nossa forma, a gente tá untada com margarina e farinha de trigo. Gente, ficou bem amarelinho, olha que lindo. Prontinho, meus amores, agora vamos levar no forno, que já tá pré-aquecido a 180 graus por uns 15 minutinhos, tá bom, gente? Depois eu volto. Tamo aqui, gente, assando o milho, ó. Ai, gente, como tá, ó. Não tô mostrando muito, gente, que tá muito quente aqui, senão... É perigoso, né, gente? Aqui, gente, tá o milho, ó, cozinhando também. Bom, meus amores, vamos tirar nosso bolo, gente. Ele passou já uns 40 minutos aqui, ó. Uns 45 minutos. Olha como ficou, gente. Ó, ele tá bem molhadinho pelo jeito, ó. E é a nossa primeira vez fazendo, tá, gente? Não sei se eu falei, mas é a nossa primeira vez fazendo bolo de milho. Vamos ver se ficou gostoso, né, gente? Ó. Tá um cheiro maravilhoso, gente, de milho. Então, vou esperar aqui esfriar um pouquinho pra gente poder desenformar. Gente, vou desenformar agora. Gente, olha como ficou, gente, olha. Dá pra vocês achar que tá bem cremosinho, né, ó. E ele tá bem amarelinho, gente, muito bonito. Ó, dos lados tá bem... E ele tá bem molinho, tá, gente? Ó, bem fofinho, gente. Mas ele tá até um pouquinho quente, então a gente esperar ele esfriar, gente, completo, tá? Porque... Se a gente for partir agora, ele pode desmanchar. Então, vamos esperar esfriar. Enquanto isso, gente, vamos preparando uma mesinha aqui, bosta, bem simples mesmo, tá, gente? É, pra ficar mais bonitinho, né? Música 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 Gente, olha que fofinha que ficou nossa mesa. Colocamos aqui um pouquinho de sal, gente, porque eu gosto de comer milho assado com sal. Olha esse milho, gente, como que tá. Bem assadinho. Nosso bolo. E ali, gente, o milho cozido. Colocamos ali também guardanapos. E aqui, gente, tem os nossos pratos. Ó. Ficou muito fofinho, né, gente? Uma mesa poça bem simples, ó. E ficou muito bonito. Música 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 Coloquei aqui no prato, gente, um pedaço de bolo. Ó, gente, em cima, como eu mostrei pra vocês, tá bem cremosinho, ó. Vamos virar aqui. Ó, gente, ficou bem molhadinho, gente. Hum. Tá um cheiro muito bom. Agora vamos experimentar. Montei um pratinho aqui, gente, bem mais ou menos, gente, ó. Só pra vocês verem tudo. Ficou até bonitinho, gente. O bolo, milho cozido, milho assado. E um guardanapinho. Olha que bonito, gente. Amei. Então, meus amores, agora vamos experimentar, gente, nossas delícias. Eu acho, gente, que eu vou começar pelo bolo. Pra gente ver como que ele ficou, né, gente? Então, vamos lá. Pegar aqui. Olha isso, gente. Que molhadinho. E olha em cima. Ficou bem cremoso, gente. Embaixo ficou assim, ó. Hum. 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 Ficou muito bom. Gente, tá muito gostoso. Gente, tá com gosto, sabe de quê? De pamonha. Sério, eu amei, gente. Tá muito gostoso. Ele tá bem molhadinho, sabe, gente, ó. Bem molhadinho. Super indico pra vocês, gente. Vou deixar a receitinha aqui na descrição pra vocês, tá bom? E também, é... Eu vou deixar lá no meu Instagram, tá bom, gente? Então, vão lá. Pra vocês verem a receitinha. E também já aproveita e me segue lá, tá bom? Gente, agora vamos para o milho. Cozido. Olha que milho lindo, gente. Sério. Gente, eu amo milho, sério. Pra vocês terem uma ideia, gente, minha mãe nem fez almoço hoje, só pra gente comer milho. Começou uma música, gente, meu Deus do céu. Aqui está, gente, nosso milho assado, gente. Olha isso. Só que assim, gente, eu como ele assim também, gente, mas eu prefiro com sal. Então, por isso, gente, que eu separei aqui esta vasilhinha, ó. Com sal. Eu acho mais gostoso, gente. Mas, enfim, gente, é porque eu gosto assim mesmo. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho. É que eu tô segurando aqui, gente, a câmera. Por isso que fica meio ruim. Ó, gente, melei aqui um pouquinho, ó. Se deixar, gente, eu passo o dia inteiro comendo milho. Sério, gente, porque eu amo mesmo, amo mesmo. Coisa de milho. Milho cozido, milho assado. Bolo, sorvete de milho. Inclusive, gente, vou deixar pra vocês uma receitinha também de sorvete de milho. Tá bom, gente? Que a gente fez com milho assim também, natural. Também tem cural pra vocês verem. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, no final do vídeo e também nos cards, gente. Então, não esquece de conferir, porque essa receita é super deliciosa, gente. No friozinho ainda, gente, melhor ainda. E sem contar, gente, que se vocês não quiserem fazer com milho assim, natural, se vocês não tiverem, vocês podem usar a latinha mesmo do supermercado, que também dá muito certo. Tá bom, gente? Então, agora, gente, eu vou terminar de me deliciar aqui e aproveitar. Vocês viram ainda, gente, que delícia, gente. Eu amo coisas de milho, gente. Amo mesmo. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Que se vocês gostam, se vocês não gostam, o que vocês gostam de fazer com milho. Deixa também ideias aqui embaixo, gente, de receitinhas que a gente pode fazer com milho, tá bom? E também, gente, eu vou deixar aqui no final desse vídeo o vídeo onde eu mostrei lá as plantações do sítio do meu avô, né? Pai da minha mãe, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês não perderam os próximos vídeos. Me segue lá no Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. E compartilha com todo mundo, gente, pra gente chegar aos 2K, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.